Rapaziada, eu tô aqui no Shinobiera mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, o início da nossa nova série, mano, sim, eu vou tá fazendo uma série de Shinobiera junto com vocês E eu tô aqui no comecinho pra tá criando o meu personagem, galera, velho, eu tava muito ansioso pra começar essa série e confuso, beleza, pra ver qual clã eu ia escolher Então eu fiz uma votaçãozinha rápida com os inscritos e a galera falou pra eu tá escolhendo o clã Uchiha, galera Sim, então eu vou ser um Uchiha, eu tava confuso entre pegar o Uchiha ou pegar o clã Hinegan, porque pra quem não sabe agora tem esse clã chamado clã Hinegan, beleza Então, galera, eu vou tá escolhendo aqui o clã Uchiha, beleza, é um clã bem legal Eu também fiquei confuso se eu pegaria o clã Ryuga também, que é um clã que eu gosto muito, porém vocês escolheram o Uchiha E eu vou tá escolhendo o clã Uchiha, então vamos tá fazendo a criação do meu personagem, galera Beleza, vamos tá começando aqui já escolhendo o cabelo, mano, o cabelo, galera, eu acho que eu vou tá usando, tipo, o cabelo bem da hora que eu acho Calma aí, eu acho que eu vou tá usando esse daqui, só que ele é muito emo gótico, eu não quero ser um emo gótico das trevas, rapaziada Tem o do Boruto, tem esse cabelo arrepiadinho, tem o do Neji, tem o do Sasuke, tem o do Lee, tem esse daqui meio mamãe, sei lá Ah, não, não, é, galera, eu vou tá escolhendo o cabelo 1 mesmo, tá ligado? Tá escolhendo o cabelo 1 e eu vou tá fazendo, mano, galera, eu vou tá deixando uma cor meia doida, galera Eu gosto de deixar a cor doida, então eu vou deixar verdão, tá ligado? Tipo, verde assim, então coringa, tá ligado? Beleza, o cabelo tá então verde aqui, como vocês podem tá vendo, o cabelo verde, vamos tá montando aqui a cor do meu personagem Eu acho que... mano, eu sou mais ou menos um pouco mais escuro que essa cor, eu acho que... tá, eu sou dessa cor aqui, eu acho, ao meu ver Eu acho que eu sou dessa cor, então eu vou tá fazendo assim Na altura eu vou deixar ele um pouco mais alto, galera, eu vou tá deixando ele assim, eu acho que... Calma aí, tá muito alto, aí, assim, acho que tá bem Aqui eu vou tá deixando com esse porte físico, o músculo eu vou tá deixando assim Tá, glúteis é o bumbum, vamos tá deixando assim Tá, isso aqui eu não faço ideia do que seja, então vamos deixar assim E aqui é a gordura, galera Na gordura eu vou... aê, desse jeitinho, galera, desse jeitinho assim Gostei do porte físico do meu aqui, eu ia falar do meu jogador, né, galera? Mas é, do meu jogador Gostei do porte físico aqui do meu personagem, galera, ficou um porte físico muito bom Tá, vamos tá mudando agora aqui a face, galera Eu vou tá deixando, tipo, o maxilar um pouco mais reto, como você pode tá vendo Tipo, desse jeito assim, gostei bastante Aqui, tá mudando assim Pronto, tá, aí, galera, ficou legal, gostei Esse aqui é o nariz, pode tá mudando o nariz, eu gostei Tá, desse nariz aqui, galera Vamos tá deixando esse nariz aqui no meio termo Vamos tá deixando um pouquinho mais fino Aí, desse jeitão E assim, galera, pronto Caraca, gostei do meu personagem desse jeito que tá ficando até agora Tá, tô gostando E agora vamos tá mudando os olhos, galera Mano, tem um olho que eu gosto muito Esse daqui parece o olho do Boruto, galera O olho que eu mais gosto, mano, eu acho que ele é o último, galera Ah, o 8, eu acho que é o 8 mesmo, galera É um olho muito legal, mano Se não for o 8, é o último, galera Deixa eu ver aqui 15, 16, 17 Vamos lá Ah, 19 Tá, galera, é esse daqui, ó Calma aí O olho que eu mais gostei foi esse, galera A cor, mano, vamos tá deixando uma cor, tipo, um verdezinho assim Não, vamos tá deixando esse azul, galera Pronto, aí, gostei do meu personagem Agora vamos tá escolhendo aqui o nome O nome dele vai ser Crazy 1007, galera Pronto, Crazy 1007 aqui o nome E vamos começar a nossa jornada ninja, rapaziada, mano Vamos começar a nossa jornada ninja Eu vou tá mostrando aqui o caminho pra vocês, galera Calma aí, aê Galera, então aqui eu tenho que traçar esse caminho, beleza? Eu tenho que tá pegando esse daqui Pra eu tá liberando o meu Sharingan, galera Pra eu tá conseguindo liberar o meu Sharingan Eu preciso tá liberando esse Jutsu, Bola de Fogo Então no vídeo de hoje eu vou tentar tá liberando o Jutsu, Bola de Fogo Que é uma coisa bem fácil, bem simples E pra eu tá liberando esse Bola de Fogo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir meu nível, mano E pra subir meu nível é bem simples, é bem fácil Eu vim aqui do negócio do Hokage Tá pegando algumas missões com ele Galera, como eu ainda não sou genin Não, na real, como eu acabei de ser genin Eu só consigo pegar uma missão de Rank D, galera Então tá pegando aqui a missão de Rank D Essa de coletar documentos, não Ela é minha chata Vamos ver, essa daqui de pegar o gato Eu não quero fazer Eu quero fazer de pegar o cachorro, né, galera? Ah, mano, serão, vem Deixa eu pegar o cachorro, cara Cats Ah, meu Deus do céu Vai, vai Ah, galera, acho que só vai ter esses dois mesmo, cara Tá, essa daqui é boa Essa daqui é boa e dá um XP legal, galera Essa daqui é boa e dá um XP muito legal Então vamos lá comigo, vem Aê, galera Eu vou ter que transportar esse cara pra cá, galera, ó Calma aí Onde eu tenho que ficar? Ah, desse lado Então dessa vez é desse lado Então eu vou ter que transportar ele ali pra aquele lado lá, galera Que é assim que completa a missão, tá ligado? Tipo, eu meio que tenho que proteger ele Eu sou o segurança desse doido aqui, cara Pode me chamar de Crazy, o cão de guarda Mano, tá Eu tô chegando aqui É uma coisa bem fácil, bem simples, mano Calma aí Deixa eu ver se já tá chegando É, eu tenho que andar apertando aqui o meu mapa, né, mano Porque ainda não decorei essa Konoha, cara Mas é bem legal E, rapaziada Se vocês quiserem mais episódios disso daqui, mano É só vocês deixarem muito like aí, beleza? E tá comentando que eu vou estar continuando Pronto, já deixei ele ali, tá? Eu acho que é a casa dele, a escola Eu não sei Eu sei o que eu tenho que fazer, é uma escolta A minha sorte foi que veio muito perto, galera Tipo, veio muito perto, beleza? Então eu já vou estar conseguindo estar deixando ele ali E agora, galera Eu vou estar fazendo aqui, completando a minha missão, cara Que, tipo, tá muito massa Eu estar completando essa missão aqui, galera Beleza, galera Cheguei aqui no Hokage Pronto, completei minha missão Cara, eu não sei se nesse nível aqui Eu não consigo estar comprando, cara Mas eu tenho que... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Três, não Não consigo estar comprando Então eu vou ter que fazer mais uma missão Pra eu estar liberando aqui, né Cat's Fond Mano, eu não quero pegar essa do gato, cara Pelo amor de Deus Tá, outra escolta, tá A escolta é boa, galera A outra escolta dá mais desespero que a do... Vamos lá, vamos lá A outra escolta dá mais desespero que a de capturar o gato, galera Vamos, tá vendo? Ah, tem que levantar no mesmo lugar Cara, cobrar o mesmo lugar é muito fácil, galera Tipo, de verdade mesmo Eu espero que nesse vídeo aqui Eu consiga estar chegando no level 10, galera Porém, eu não sei se eu vou estar conseguindo chegar no level 10 Mas se eu não chegar no level 10 E liberar o Jutsu Bola de Fogo Tá perfeito, cara O importante é eu estar liberando o Jutsu Bola de Fogo É o mais importante de tudo É eu estar liberando o Bola de Fogo Cara, vai estar muito safe, mano Beleza, ele tá aqui na casa dele Agora eu vou ter que voltar lá mais ou menos pro Hokage, cara Se eu ficar pegando essas missãozinhas aqui é fácil, ao meu ver, galera É uma missão muito tranquila Cara, eu vou estar upando bem mais rapidinho, beleza, mano? Então, tipo, vai estar bem tranquilo mesmo Eu dentro de ficar upando, cara Tem uma galera muito doida ali, velho Tem uma galera que tá insana de doida, mano Tá, tipo, insana de doida, rapaziada Beleza, deixa eu estar completando aqui a minha missão E nível 4, galera Vamos ver se agora eu realmente consigo estar comprando o meu negócio E consigo, galera Pronto Agora eu vou ter que estar comprando esse daqui Que já é 5, galera Cara, eu acho que eu vou ter que fazer 3, então Pra eu estar fazendo, estar comprando Beleza, deixa eu já, é só equipar, mano Deixa eu equipar aqui Pronto, galera Vou equipei o meu primeiro Jutsu de Fogo Então tá fazendo mais uma missão Ah, essa do cachorro aqui é fácil Então eu vou ter que fazer a missão do cachorro, galera Essa missão do cachorro aqui Eu tenho que pegar um cachorro, galera Capturar o cachorro Ele tá correndo ali Nossa, já vi ele correndo Nossa, é o Akamaru, galera Nossa, eu vou ter que pegar o Akamaru, cara Ele saiu correndo muito rápido, velho Deixa eu estar indo atrás aqui Pra eu estar pegando o Akamaru E vou estar completando essa missão, cara Eu não sei se essa missão dá muito XP Ai, Kamaru, não foge Cara, eu não sei se dá muito XP essa missão aqui não, velho Mas eu vou tentar pegar o Akamaru aqui o mais rápido possível Se ele deixar Nossa, tá dando umas lagadinhas, meu irmão Onde o cachorro foi? O cachorro sumiu da minha visão Ele tá pra lá, velho Ah, eu vou conseguir pegar ele aqui Pronto, peguei Caraca, cara Que sorte, mano Que sorte que eu consegui pegar, velho Juro, foi muito na cagada, velho Ele já tá aqui perto Eu não sei Meu Deus do céu, mano Esse bicho tá muito doido aqui lutando, rapaziada Esse bicho tá fazendo uma guerra aqui, velho Beleza, agora eu já entreguei aqui Vamos tá vendo elemento Nossa, zero de skill points, galera Meu Jesus amado Tá, galera Vamos tá fazendo aqui outra missão Agora é de transporte goods, galera Eu não sei o que que é esse transporte goods Tá, mas primeiramente eu tenho que tá conseguindo sair daqui Transporte goods, galera Ah, será que é esse negócio preto, rapaziada Cara, eu não vou fazer essa missão Porque eu não manjo, galera Essa missão aqui eu não sei Então eu não vou querer tá fazendo essa missão Cara, eu quero fazer uma missão que eu sei, mano Ah, será que só vai ficar nessa, velho? Ah, mano Pegar o gato Ela dá muito bem, galera Dog Scout É a do cachorro de novo Lá vai eu capturar o Akamaru, galera Meu Deus, o Akamaru tá muito fujão E aí, Kiba Você tem que cuidar melhor do seu cachorro, velho Não Ah, Jesus Pronto Ah, já tá aqui, mano O Akamaru Foi obediente Foi obediente, cara Muito bom, garoto O Akamaru Muito bom, garoto Vamos tá fazendo então mais uma missão aqui E a outra O Akamaru foi O Akamaru, acabei de capturar você, cara Por que você tá fugindo, velho? Tá, ele pelo menos tá aqui pelas redondezas, mano Olha ali Olha o pilantinho aqui Venha, Akamaru Venha Ei, Akamaru Venha, Akamaru Kamaru Vem aqui Foi Peguei Boa Nice, velho Muito bom, cara Muito bom mesmo Eu tô pegando esse Akamaru, cara Nossa Olha o Suzano aqui, velho O que que é isso, velho? Nossa Esse cara tá muito insano, velho Beleza Entreguei o Akamaru Vamos tá fazendo outra missão Ah, mas Sério? Sério? É sério, Akamaru? Tá, é essa mesmo Eu gosto de transportar esse Não, transporte goods É que eu não manjo, galera Então eu não vou tá nem fazendo Essa transporte goods Beleza? Aê Essa é minha favorita, rapaziada Mano É que mais da XP Vamos aí Ai, Jesus amado Mano Mano Eu vou te chutar, velho Vamos aí, Zé Ruela Vamos aí, vamos aí, vamos aí Você tá me seguindo? Ô, velho Me segue aí, cara Vamos aí Vamos Aê Tá me seguindo, cara Finalmente, velho Eu só vou te levar pra sua casa Não tem porquê você tá com medo de mim, cara Sou seu amigo, velho Cara, o bom É que agora essa missão tá mais perto, velho Antes era muito longe de eu estar fazendo essa missão, cara Aí só falta eu pegar o caminho errado dessa vez Quer ver que eu peguei o caminho errado? Sabia, mano Só foi eu falar que a missão tava mais perto Esse cara colocou lá do outro lado do mapa, velho Caraca, velho Que negócio chato, mano Nossa, galera Esse negócio é realmente muito longe, cara É muito longe esse negócio, rapaziada Caraca Que coisa chata, meu Jesus amado Nossa, tá Agora eu vou ter que descer aqui Eu acho que eu tô pegando o caminho certo, velho Já tô chegando aqui no caminho certo Graças a Deus, velho Caraca, é muito longo Mano, é no final da vila, velho Caraca, é no final da vila, mano Eu tenho que ganhar mais XP só pelo fato de ter mandado tudo isso, cara Negócio é no final da vila, mano Eu sou o crazy mendigo de XP, velho Galera, Konoha virou uma Varsia, mano Nossa, eu tô tomando dano aqui Eu vou morrer Eu vou morrer Eu morrer E agora Como assim, cara Nossa, o que que acontece se eu morrer, velho Nossa, eu tenho que fazer Não, eu vou Ah, velho Não O cara vai me matar aqui, velho Não Tá, vou fazer essa mesma missão, cara Espera que seja aqui perto Ah, mano Os caras tão muito insano, velho Eu não sei o que acontece se eu ia me matar, mano Pronto, vamos aí Tá, tá onde esse? Nossa, tá lá do outro lado da vila Vou pegar Vou cortar caminho, cara Nossa, esse cara tá muito insano, velho Socorro Tem um Susanoo aqui Jesus, cara Nossa, tá muita Varsia, galera Konoha tá uma Varsia, mano Não, galera Eu vou pensar seriamente E ter uma conversa com o Hokage, tá ligado Que tá muito Varsia essa Konoha Não tá dando pra morar aqui em Konoha Não tá dando pra sobreviver Porque os caras tão muito insano Soltando o Hazen Shuriken e tudo Os caras tão derrotando todo mundo Tão soltando Susanoo Assim não dá, cara Eu vou ter que falar com o Hokage aí Beleza Pra tá colocando aí Que aqui é uma área segura Pra não tá podendo lutar Porque, cara Tá, tá os... Mano O Zeruela demora muito, velho Ó a demora do Zeruela, mano Ó lá Vamos esperar o nosso cupadre chegar Vamos esperar o nosso cupadre chegar Ah, e aí, Fiote Chegou? Entra aqui, pô Sua casa Você não sabe entrar na sua casa, cara? É que ele pegou o caminho mais difícil, né? Tipo, eu cortei o caminho à toa Tipo, sabe aquele mesmo Só uma piada pra você? Então, cara Então, eu sou uma piada pra esse cara, velho Porque eu cortei o caminho E ele foi pelo outro caminho, tá ligado? Então esse cara aí só me fez palhaço, velho Então, tipo, eu sou palhaço desse cara Beleza, galera Eu vou tá completando aqui Então mais uma missão, cara Vamos só ver aqui o negócio Que é... Eu tô pegando... Ah, pelo que eu entendi, galera Esse kill points eu pego a cada vez que eu evoluo Tá ligado? De nível Então, pra mim pegar esse kill points É só passando de nível, tá ligado? Pô, mano Os caras não... Cara Para de me matar, velho Poxa, mano Qual a demência desse cara, velho? Que maluco estúpido, velho Nossa, mano Eu vou dar rage demais com esse louco Maluco retardado, velho Nossa Que doente, velho Galera, qualquer missão que eu fazer Eu passo de nível Como você pode tá vendo Meu XP tá muito alto aqui, beleza? Fica igualzinho do Minecraft, cara Ali embaixo, o inventário E, cara, mano Sério Eu vou tá tentando aqui Pegar esse gato Pra completar o meu XP E, finalmente Liberar o Jutsu Bola de Fogo, galera Liberando o Jutsu Bola de Fogo Eu vou tá muito mais forte, galera Não, eu vou tá muito forte Tá, só conferir onde tá esse gato Tá, o gato tá lá do outro lado Então eu vou ter que usar isso aqui Só como passagem Pra mim ir lá pro outro lado Pegar o gato, galera É, o gato tá lá nas outras casas, galera Ah, eu não posso Então, né, rapaziada Deu ruim, né Eu não podia cair, né Só que a mula aqui Resolveu cair Então agora a gente vai ter que dar um jeito De subir aqui em cima, galera Caraca, velho Eu sou o cara mais burro desse mundo, velho Meu Deus do céu Beleza, galera Eu tô quase chegando ali no gato Caraca, dessa vez Nossa, ainda não gosto nem pra pegar Caraca, que susto, mano Eu achei que era o gato, velho Eu ia falar Como assim, velho? O gato bugou Mas não, não é o gato Tá, só não cair Ufa Eu achei que ia cair Caraca, galera Então tá Agora é só não cair novamente, galera Se eu cair, dá ruim aqui o gato aqui Vamos, gatinho Boa Já era, galera Caraca, mano Eu vou tá finalmente chegando no nível 9, galera E tá conseguindo liberar a Jutsu Bola de Fogo Jesus amado, galera Que incrível, mano Muito massa, velho Muito massa, galera Opa Proa Boa, 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 boa Agora calma aí, galera Eu tô no nível 9? Deixa eu ver, deixa eu ver Não Caraca, mano Eu achei que ia tá Caraca Eu não tô no nível 9, mano Como assim, velho? Como assim? Ah, galera Impossível não tá depois dessa, mano Impossível, impossível, velho Pronto, galera Mano, é só qualquer missão que eu fazer, galera Eu vou tá chegando no nível 9 Como você pode tá vendo ali Tá quase, mano Quase ali no meu inventário ali O XP, beleza? Então eu vou tá levando ali, velho Pra eu tá conseguindo finalmente, galera Tá liberando o meu Jutsu Bola de Fogo E quando eu liberar o Jutsu Bola de Fogo Eu vou tá muito mais forte Vocês vão ter noção O quão bom eu vou tá de Kujbo Jutsu Bola de Fogo Tá, a casa dele não tá aí Nossa, a casa dele é lá no final da vila Novamente, galera Outra casa no final da vila, mano Meu Jesus amado Por que vocês vão morar tão longe, velho? Caraca, mano Beleza, tamo chegando aí Boa Esse daqui já veio mais rápido Que ele não é lerdo Boa Valeu, mano Muito obrigado por não ser lerdo Agora é só eu tá falando com o Hokage Cara, é impossível agora não tá upando É muito impossível não tá upando, galera Tipo, de verdade mesmo Agora é a hora de upar, rapaziada Agora é a hora de upar Beleza, galera Vamos tá entrando por aqui Upei, upei Ah, upei Não tinha nem como não upar, galera Não tinha nem como não upar Elementos O Jutsu Bola de Fogo E yes, galera Pronto, rapaziada Agora eu já vou ter aqui dois Jutsu Eu tenho esse Jutsu aqui Eu tenho Bola de Fogo E também eu acho que Não sei qual é esse Qual é esse Jutsu aqui Tá Esse aqui Ah, é o Fênix É o Floor de Fênix, galera É o primeiro Jutsu que os Uchiha se libera Eu acho Pronto, galera Coisa de todos os jogos É assim Floor de Fênix E depois a Bola de Fogo Então tá atenção aqui, galera Então aqui, ó Jutsu Floor de Fênix Como você pode tá vendo lá Eu vou tá soltando ali, ó Várias bolinhas É, agora como você pode tá vendo Bem da hora E o Jutsu Bola de Fogo Estilo Fogo Jutsu Bola de Fogo Toma, nota aqui no Jutsu Boa, galera Bem da hora mesmo Rapaziada Bem da hora Mas rapaziada Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Que isso daí me motiva Eu tô trazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito Inscreva-se, clica no canal Ativa o sininho Eu tô postando dois vídeos por dia Meio-dia e seis horas da noite Pra você não perder nenhum dos vídeos E no próximo vídeo Vou atrás do Xerigant Então se você quiser Que essa jornada continue Comenta aí, beleza? Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis E tchau